Música E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero E hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre as catleias nos tocões Eu sei que muita gente aí não sabe cultivar orquídea Tem medo às vezes de colocar orquídeas aí em qualquer lugar E às vezes acha que é difícil cultivar orquídeas Até porque muita gente fala que você precisa de um monte de coisas Enfim, realmente você precisa mesmo Precisa aí de um tocão e de muitas mudas de orquídea Você colocar aí num tocão bem grande E fazer aí um arranjo bem legal, bem legal mesmo Aqui nos tocões elas simplesmente vão formar aí raízes Vão formar aí bastante raízes E isso é sinal de saúde das plantas Significa que as plantas estão com muita saúde E ela está vindo aqui com mais uma espata floral E tem uma outra ali também, parece que é com espata floral Mas enfim, chegou a hora delas formarem aí as espatas florais E darem aí o ar da graça das florações Essa aqui florou recentemente Essa é uma moletila E ela florou recentemente E todas as outras são aqui da mesma idade Basicamente da mesma idade E todas elas vão agora formar aí as espatas florais E estarem dando florações Para agraciar aí o nosso visual Mas assim, se você tem dúvida É só dar uma olhada nisso aqui E copiar o que você vai ter que fazer Para poder aí ter bastante orquídeas floridas E sem muito trabalho Espero que tenha gostado Se gostou, deixe aquele like Valeu e até a próxima E até a próxima